O cafezinho! Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região num bate-papo descontraído sobre política. Regado a um bom café! Muito bom dia pra você, Ana Rebeca Passos, que vai comandar o Jornal da Cidade durante esse mês de setembro. Vamos falar hoje da lista divulgada pelo Renova BR com os 150 escolhidos para fazerem parte do curso seleto desse grupo de formação política brasileira. Foram 150 escolhidos, 5 são daqui de Pernambuco. Um deles é o pré-candidato a deputado estadual, Rafi Edelon, e ele explicou a importância de ter passado aí nesse curso. Pois é, recebi com muita alegria o resultado da seleção do Renova Brasil, que é a maior escola de formação política do Brasil, teve um número recorde de inscritos, mais de 12 mil inscritos, 7 meses de processo seletivo e 150 selecionados. Daqui de Pernambuco, eu e mais 4. Então, é um momento no qual eu comemoro, sem dúvida alguma, levando em conta que a qualificação profissional, pessoal e principalmente política, ela não pode ser algo do passado. Ela tem que ser um constante e nós precisamos automaticamente, como bons profissionais e como agentes políticos, está sempre renovando o contexto da forma de fazer política, da dinâmica de dialogar com as pessoas. Eu me sinto muito feliz em ter sido contemplado entre esses 150 selecionados. Essa é uma oportunidade muito rica de qualificação política, humana e social. Rafi Edelon acredita que, a partir de agora, ele vai ter uma qualificação melhor para a eleição de deputado estadual no ano que vem. Não deixa de ser também mais uma injeção de ânimo, de motivação para a nossa caminhada hoje enquanto pré-candidato a deputado estadual na eleição do ano que vem, em 2022, para representar não só Caruaru, mas também toda a nossa região. Eu já vivenciei um network semelhante a esse de articulação nacional enquanto juventude partidária. Eu tive a oportunidade de conhecer a realidade política, social e cultural das cinco regiões do Brasil e agora, de modo mais específico, um contexto mais técnico em relação à gestão, em relação ao parlamento, em relação ao executivo, com os melhores profissionais e técnicos do país. Quem também foi escolhido vem de Abreu e Lima, foi o Rodolfo Albuquerque, que também comentou a importância de figurar nesse seleto grupo de 150 escolhidos pelo Renova BR. Tenho muita felicidade em ter sido um dos alunos aprovados no processo seletivo do Renova BR. O processo seletivo que durou sete meses, reuniu mais de 12 mil inscritos e aprovou 150 lideranças políticas de todo o país. E, entre esses, eu tive a honra de estar na lista dos aprovados, ao lado de outros quatro conterrâneos, e a expectativa é a melhor possível para esse processo rico de formação, de diálogo, de construção, que vai durar dez meses e que, certamente, vai colaborar para o engradecimento da vida pública nacional. E muito me honra representar Pernambuco, representar a nossa gente, levar a pernambucanidade para ocupar esse importante espaço para que a gente possa promover a renovação que a gente quer na política nacional. Um grande abraço ao amigo Mário Flávio, a todos os ouvintes da Rádio Cidade, aos amigos de Caruaru e do Agreste no nosso estado. Outros três pernambucanos também fazem parte da lista. Júlio Lócio Filho, que é filho do ex-prefeito de Petrolina, Júlio Lócio. Ele, inclusive, disputou a eleição em Petrolina em 2020. Também a Érica Silva e o Tiago Silva, que é presidente da AMAP, a Associação dos Motoristas e Monofretistas por Aplicativos de Pernambuco. Eles vão começar em breve a fazer esse curso e provavelmente os cinco serão candidatos a deputado na eleição do ano que vem. E já começaram, Ana Rebeca, os preparativos aqui em Pernambuco para a visita do presidente Jair Bolsonaro na próxima sexta-feira. Um avião da Força Aérea Brasileira chegou ontem a Pernambuco trazendo oficiais militares que vão fazer a segurança do presidente e da comitiva dele, da motossiata, que vai acontecer no próximo sábado, entre Santa Cruz e Capabaribe e a cidade de Caruaru. Você, inclusive, confere imagens aí na experiência rádio cidade deste avião que chegou ao Recife esta manhã e aí já trouxe algumas pessoas aí para participarem da segurança do presidente Jair Bolsonaro. A expectativa é que esse evento, que vai começar às oito horas da manhã, termine por volta de duas horas da tarde. Ana Rebeca, eu volto daqui a pouco às nove da manhã, no Manhã Cidade, ao lado de Renata Torres. A gente se encontra amanhã aqui no Jornal da Cidade. Excelente quarta-feira para você e para os nossos ouvintes.